E fala galera, beleza? Bom, então vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu recebi para vocês mais um vídeo a respeito de atualização. Dessa vez a gente teve outro aparelho beneficiado, novamente da linha Redmi, que é o Redmi Note 11 versão NFC. E aí esse aparelho é da versão europeia, versão europeia estável. Ele está recebendo MI 13.0.2.0 de código SGKXM. Em dia trouxe vídeo da versão normal desse aparelho recebendo também uma atualização. Essa atualização por enquanto está liberada apenas para quem está cadastrado no Mi Pilot, ou seja, quem é testador beta. Se você quiser participar do Mi Pilot, eu vou estar tentando deixar o link para vocês de um vídeo explicando como se cadastrar para ser um testador beta. Bom, falando dessa atualização, o que vai vir de novidade? A princípio vai continuar na MIUI 13 baseado no Android 12. Não vai vir ainda o Android 12. Quando vem o Android 12, vai mudar essa letra aqui de identificação. No caso, onde está o S, provavelmente vai mudar para uma outra coisa. Ou pelo menos onde está o G. Assim que a gente percebe uma diferença ali da... Esqueci, não. Uma diferença que tem alguma coisa nova ou não na versão que está sendo atualizada. Além de ser uma atualização que vai trazer correção de bugs, de melhorias de estabilidade de aplicativo do sistema. Essa atualização vai trazer o patch de segurança mais atual. Se não me engano, vocês já vão estar na versão 13.0.1. Na versão 13.0.2, a gente vai vir com o patch de novembro, provavelmente. Vocês aí devem estar com o patch de junho ou julho, se não me engano. Vai ter esse patch mais atualizado. E mando mais essas correções básicas que eu falei para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui.